A CIDADE NO BRASIL É hora de acordar. Eu fiz o café da manhã. Obrigada, amor, mas você não tem outra coisa pra fazer? Não. Vai brincar com o Darwin. Não dá. Ele não quer acordar. Ele tá assim. Com licença, esposa e filha. Eu vou passar ali na loja pra comprar outro pê. Laranja! Quer dizer, laranja também. Que tal vocês ficarem aqui no quarto enquanto eu sumo com a laranja velha? Na verdade, não tem laranja velha. Só existe aquela mesma laranja. Então eu vou embora. Tchau, gente. Eu já volto. Vá em paz, lindo peixinho. Espera um minuto. Você foi na loja vestido desse jeito? Vai em paz! 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 Desculpa, acabaram todos. Desculpa, um beijinho. Como assim? Eu preciso de um peixe. Infelizmente, os últimos dois pularam do aquário quando viram o senhor entrando. O que eu vou fazer? O que eu vou falar para o Gumball? O som de uma latinha de refrigerante abrindo. Não, olha aqui. Uma vafalante. Não, estou dentro. Minha cabeça? Não, da van. O que é isso? O que você procura? Por favor, escolha dos muitos itens maravilhosos da minha loja. Que tal isso aqui? Não, não. Isso não está à venda. Então por que tem um holofote e uma almofadinha? Não, faz parte do jogo. Você insiste, eu digo. Deixe para lá. Custa 100 dólares. 10? 50? Tá legal, eu dou 100, mas isso é um roubo. Só um detalhe. Haja o que houver. Não molhe ele. Mas ele é um peixe. Calma, não. Era outra coisa. Não dê comida depois da meia-noite. Mas, meio que sempre é depois de meia-noite. Não, não era isso. Era outra coisa. Enfim, cuidado. Esse peixe é mais especial do que parece. Eu odeio dizer isso, mas o Rigby tem sérias dificuldades com videogames. Hashtag 2Tubers. Cara, agora você está usando as redes para me atacar? Eu mandei benzaço naquele jogo de desenho e também acertei em cheio a carta do milharal. Eu já sou nível 2 e na guerra de cartas eu já vou poder escolher a carta parque. Começa a dormir com os olhos abertos, Mordecai, porque eu vou te destruir no jogo! Porque agora eu sou gamer!